E nesse vídeo irei te dar uma super dica que você nunca viu aqui no YouTube, tá certo pessoal? Uma dica bem legal de como tá antecipando a liberação da função do cartão de crédito aí do Mercado Pago, tá certo? Então se gostou desse vídeo, já deixe seu like aqui abaixo, se inscreva no canal e ative as notificações, ok? E não perca aí nenhum vídeo do nosso canal toda semana. Bom pessoal, e a dica de hoje é a respeito da lista de espera, né? Tem aqui um inscrito do nosso canal, vou estar colocando aqui o comentário dele, o Daniel Christian Dunn, né? Ele colocou o seguinte, eu tô na lista de espera, será se posso entrar de novo? Tá demorando muito sair essa função crédito. Bom pessoal, eu realmente esses dias, né? Iria fazer um vídeo a respeito aí da lista de espera aí do Mercado Pago, tá certo? Porque tem muitas pessoas que já entraram pra lista de espera e até o presente momento não receberam nenhuma resposta do Mercado Pago. Bom galera, e com base aqui na pergunta do Daniel, pode ou não entrar na lista de espera? Claro que sim pessoal, pode entrar sim. Quero até dar um exemplo aqui vivo, eu mesmo, né galera? Após eu ter entrado pra lista de espera, esperei em torno de um mês, né? E não obtive nenhuma resposta. Aí o que eu fiz? Fui novamente na lista de espera, me recadastrei e após três dias, né? Ainda na mesma semana, me recadastrei de novo. E aí pessoal, quando foi no domingo, entrei no aplicativo do Mercado Pago e tava lá disponível pra mim a função crédito, ok? Lembrando que eu não recebi nenhuma notificação por e-mail e muito menos pelo aplicativo, né? Simplesmente decidi entrar no aplicativo do Mercado Pago nesse domingo e aí vendo as funções, acabei encontrando a opção crédito. E lá tinha o seguinte, sua função crédito está disponível, toque aqui abaixo para ativá-la. E foi basicamente isso pessoal. Então o que eu quero dizer, você tá na lista de espera aí do Mercado Pago e ainda não obteve nenhuma resposta, você pode ir lá novamente, no mesmo passo a passo e clicar em entrar pra lista de espera. Isso vai ajudar bastante aí, né? A você mostrar o interesse nesse cartão pessoal, né? Porque o sistema, ele vai calculando, acredito eu, que por ordem, né? Então pessoal, toda vez que você faz o pedido, vai aparecer lá no sistema deles quantas vezes você entrou pra pedir essa função, né? Quantas vezes você acabou entrando aí pra lista de espera. Então, recomendo sim, entrar novamente na lista de espera, não vai ter problema algum, né? Inclusive, conheço também uma pessoa, né? Aqui da minha cidade que acabou fazendo isso e conseguiu também, viu? Então vá lá novamente, entre pra lista de espera e aguarde aí o final de semana pra você ver, né? Se obteve alguma resposta em relação a essa função crédito do cartão, ok? Que eu nunca vi aqui no YouTube nenhum canal falando, né? A respeito disso, né? Se pode ou não entrar pra lista de espera, né? Tem muita gente que fica em dúvida. Ah, será se eu entrar? Será se você vai ser bloqueado? Ah, será se vai ter algum problema? Não pessoal, de forma alguma. Vá lá novamente, tá? E faça esse procedimento, né? Entre novamente pra lista de espera. No meu caso, eu fiz isso e deu certo, ok? E uma pessoa aqui também da minha cidade fez o mesmo procedimento e deu super certo, ok? Esse foi o vídeo de hoje, né? Um vídeozinho rápido, básico. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Falou! E aí Obrigado.